A relação entre o estresse familiar e a permissão ao consumismo infantil é frequente e não é difícil a gente compreender porquê. Na medida em que os pais se sentem angustiados, que se sentem tensos pela situação financeira, é compreensível que eles tentem, de alguma forma, recompensar os filhos ou evitar que os filhos sejam atingidos por isso. No entanto, isso é um equívoco, porque se há alguma coisa que a gente deve, ainda que com muita delicadeza, levar os filhos a compreender, é quais são os limites da realidade, inclusive da realidade familiar. Isso não significa expor os filhos à complexidade do problema, a descer as minúcias da situação, quanto é que a família deve, qual é... Não, mas dizer aos filhos o seguinte, aqui em casa nós temos algumas prioridades e nós devemos viver de acordo com essas prioridades. E isso, por si só, significa para a criança um excelente sinal de, bom, essa é a realidade, eu vou dar um jeito de viver de acordo com ela. E isso, por si só, significa para a criança um excelente sinal de, bom, essa é a realidade, eu vou dar um jeito de viver de acordo com ela.